Fala galera, onde eu tô? Estou de novo aqui com a camisa do Visão Tricolor. Estou onde galera? Estou na casa do meu irmão, porque eu tive um probleminha com a minha internet e hoje o vídeo vai ser daqui. Galera, queria dizer a vocês o seguinte, antes de começar o vídeo, deixa aquele likezinho pro canal galera, se você não é inscrito, se inscreva no canal, essa é a melhor maneira de você ajudar o canal, certo? Olha aí, da Europa para o Brasil galera, era pra ter vindo, da Europa para o Brasil. O técnico hoje do Olympique de Marseille, André Villas Boas, que treinou o Chelsea, um grande técnico no futebol europeu, revelou bastidores do porquê ele não veio ao São Paulo, isso ele disse ontem, porquê ele não veio ao São Paulo galera. Ele disse que estava tudo acordado entre ele e o São Paulo, com até então o presidente da época, o Juvenal Juvencio, ele foi na casa do Juvenal e estava tudo certinho, só que ele queria começar no ano seguinte, no campeonato paulista, porque ele queria tempo para ele poder implantar as mudanças que ele achava que necessitava serem feitas. E não dava para mudar em um campeonato paulista com o brasileiro correndo, não teria tempo suficiente para isso. Então ele não aceitou e acabou não vindo ao tricolor paulista, ele disse que ele tem um sonho sim, treinar uma equipe paulista, uma equipe paulista, uma equipe brasileira e poder passar para essa equipe os seus conhecimentos táticos e técnicos e para que esses jogadores vão à Europa muito mais preparados nesse quesito tático e técnico. E você, comenta aí galera, você acha que seria uma boa ter o André Villasboas no São Paulo naquela época ou você acha que não o Juvenal Juventus fez certo, já que ele não quis assumir para aquele momento? Deixe a sua opinião aí galera e já deixe o seu likezinho antes de sair do vídeo, grande abraço, fiquem com Deus, você está no canal Papo de São Paulino, tamo junto, é nóis!